Atenção! O GR! Alobro no Ribeiro! Alobro no Ribeiro! Levou! 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 Atenção! E já no Inner Circle, para receber a premiação, venceu o segundo páreo, Conrad Rizan, BGR, Njara na condução, M.M. Tavares no treinamento, pertence a Bruno de Godoy Ribeiro, um filho de Mekimo Rizan S.A. em Only Win por Tiger Heart. Alobro no Ribeiro! Parabéns! Obrigado, Letícia! Fazendo a entrega da premiação, é de Vetnil para Vetnil!